Qual coisa mais bizarra que falaram de você na internet? Puta, e tem várias, né, mano? Pô, mas eu falo uma coisa certa. É certo os bagulho que eu li? Eu vou mostrar um sprint pra você. Ah, ela é forçada, ela é chata, ela é sem graça. Só coisa que eu falaria também. Ah, mas você falou as mais leves, né? Tem umas aí que são mais... Que coisa? Depois eu te mando um zap lá pra você ver. Você... É, eu fui pesquisar esses dias pra ver. Você pesquisou? Pesquisei, eu falei, ah, vou chamar alguém que tá cancelado pro meu show aqui. Ah, é, eu fui cancelada. Você foi, né? Nossa, verdade. Me conta como é que foi esse evento. Não o evento em si, a situação... É, tá, foi assim. Eu tava no Lollapalooza, né? Tarará, tarará. E aí eu vi um monte de famosos. Eu fiquei, nossa, que estranho. Famoso anda. E aí eu fui tirar foto com os famosos. Daí eu vi o Rodrigo do BBB. E aí eu já tinha falado mal dele no meu canal, porque ele tinha sido transfóbico, uns negocinho. Não, ele falou uns bagulho bem... Uns bagulhinhos assim, né? Nada a ver, né? Tipo, aham. Isso, concorda comigo. Não, eu concordo. Pra aumentar a minha moral. Não, tipo assim, é que... Enfim, continua falando, depois eu falo a minha pontuação. Daí eu fui fazer um vídeo com ele, né? Aí, como eu sou assim, zoeirinha. É, mano. Mano, sou mito, tá ligado? Ah, meu, você é, né? Meu... Mas você fingiu que você era a bolsa mita pra ele, não, né? Não, eu fui fazer uma piada com ele, só que ele levou a sério. Ele levou a sério mesmo? Porque eu vi o vídeo e parecia que ele tava brincando, assim, tipo... Então, realmente, na hora, ele não levou a sério. Só que quando eu acordei, pelo jeito, nos Instagram de fofoca, ele levou a sério. Hum, entendi. Mas foi assim que eu fiz. Eu cheguei... Conta a história. Isso, conta pro pessoal. Cheguei nele e falei assim... Oi, Rodrigo, eu falei mal de você. Aí ele falou... E se arrependeu, eu falei... Não, tchau. Foi só isso. Sim. E você fez o seu jeito, tipo... Eu fiz mesmo. E só que depois que eu terminei de gravar, eu tava falando com ele. Aham. Entendeu? Eu falei... É... Você acha que eu entrei ainda pro BBB? Aí ele falou... Se inscreve. E aquela conversa que ele falou que você teve com ele, verdade? Que você falou assim... Que era só por likes? Só por likes? Não, essa conversa não existiu. Caramba. Não, ele pediu porque que eu fiz. Eu falei... Ah, não, só tô gravando aqui. Bobeira, não liga, não. Entendi. Mas não que foi só por likes. Achei engraçado. Oxe, o que que dá like em story, caralho? Agora dá. Né? Agora dá. Mas assim... É engraçado aqui. Tipo, eu vi uma galera comentando... Nossa, meu! Minamão... Não sei noção, desnecessária. Os caras não te conhecem, mano. A pessoa que vê 15 segundos desse podcast, que você já me xingou muito mais do que o Rodrigo, inclusive... É, vão achar que eu te odeio. É, mas... Eu realmente odeio. Então, é sobre isso, entendeu? O bom é isso. O bom é isso. Mas aí o bom é você levar de boa alguém que te odeia. É. Entendeu? Então assim, eu fui a primeira pessoa no Brasil e no mundo a trazer um hater meu no meu podcast. Ninguém faz isso. Real, você pode colocar assim. Todo mundo tem medo de trazer... Trouxe você, que é minha hater. Trouxe você, que é minha hater. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E ficou desenvolvendo, né? Esse é o jeito que eu converso com as pessoas, xingando elas até elas gostarem de mim. É, é o contrário, né? Às vezes elas estão gostando de você e aí você xinga e elas não deixam de gostar. Tô falando que foi o caso, não. Tá. Porque eu já conheço você, já. Então eu não crio expectativas, né? Não, tá de boa. Tá de boa, né? Tá de boa. Tá de boa. Mas aí, o que você achou dessa situação de cancelamento sua? Entre muitas aspas, porque seus fãs não te cancelaram, né? Eles sabem como você... Eu e o JP Morgan, a gente tava lá... Não, vocês não cancelaram não, né? Vocês curtiram. Yes, man. Eu tinha até esquecido. Yes, man. Yes, man. So, não, não cancelaram não. Foi só os que não me conheciam mesmo. Pode crer. A Gabriela Pugliese, a Vitor... Ah, mas a Gabriela Pugliese, se ela não gosta, eu acho que tá certo. Não é isso que funciona? Aham. Essa cara que você fez aí, de quem lambeu a bunda em um escapamento, assim. A Gabriela Pugliese, 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 a Gabriela Pugliese.